Uma informação importante para os alunos que fazem parte do programa do Governo Federal, Pé de Meia. A frequência nas aulas influencia diretamente no pagamento do benefício. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Quem já participa do programa do Governo Federal, Pé de Meia, deve ficar atento às exigências para a manutenção do benefício, como a presença nas aulas. Segundo o Ministério da Educação, o aluno deve ter frequência mínima de 80% nas aulas. O programa, que está em vigor desde março deste ano, é um incentivo financeiro educacional pago pelo Governo Federal para promover permanência e conclusão escolar de alunos matriculados no ensino médio público no Brasil. No total, cada estudante pode receber até R$ 9.200,00, desde que atenda aos critérios do programa. Entre eles, frequência mínima nas aulas. Caso isso não aconteça, influenciará no pagamento do benefício. O aluno menor de idade contemplado no programa Pé de Meia precisa da autorização dos pais para acessar a conta disponibilizada pela Caixa Econômica. Caso o aluno seja maior de idade, a conta já será desbloqueada. A parcela paga em um mês é sempre referente à frequência dos meses anteriores e é calculada de forma contínua. O programa avalia tanto a presença dos estudantes em cada mês de aula, quanto a soma de todas as presenças ao longo do ano leitivo. Consulte respostas para outras dúvidas sobre o programa na sessão de perguntas frequentes do Pé de Meia no site do Ministério da Educação.